Filipe, rapaz. Brincadeira de gente sem futuro. Ele pensa que eu vou achar, mas essa é a brincadeira dele. Estou vendo a hora eu fazendo um arco em Dodô em Índio, porque eu não aguento não. Se eles são traiçoeiros, eu também sou. Vou pegar ele. Eu vou apontar um com ele. Ele não está acreditando em mim. Ele não está acreditando. Rapaz, porra. Tem na minha cabeça, olha. Porra de ovo, porra. Bicho. Ovo só precisa cozinhar de frito, caceta. Viu? Sabe o que eu vou fazer? Já que tem o ovo, vai ter que ter a massa. Para fazer o bolo completo. Uhum. Ele não está ali abaixo da pinça, lavando. Nós chega e empurra. Fazer o bolo completo. Isso. Pronto. Olha, é mesmo. Não é mesmo isso, olha. Mas essa é uma série para nós. Ô, se eu pegar vocês, eu enfoque vocês, viu? Olha aqui. Eu já vi dois mil vezes. Amor, olha aqui de novo. Eu vou apontar um com vocês. Você não está acreditando. Espera aí. Espera aí. Você não está acreditando, viu? Eu estou lhe falando, viu? Porra, dá certo. Safado. Safadinha, porra. Parece... Dois moleques, porra. Dois moleques, caralho. Está bom, está bom. Isso é demais, mano. Eu vou te lascar, porra. E você, Dandu? Você vai... Você vai te lascar comigo também, viu, Dandu? Quando eu lhe pegar, você vai ver. Viu? Que... Para fazer o bolo completo. Eita, filha da puta! Oi, Dandu! Filho da... Da desgraça! Infileza, preste! Eu vou botar com a preste! Que bataca para o gás, seu porra! Não é que eu morro! Está aí! Mas, rapaz, homem... Eu estou me lavando! Seu peste! E lava de novo! Infeliz, rapaz! Infeliz, porra! Vai para a casa do caralho! Cadê? 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 De novo, cabeça branca! Eu vou dizer qual é a cabeça branca que eu vou dizer a você. Deixa eu lhe pegar. E você vai vir ali para essa bagunça aqui, seu peste! Seu satanás! Cadê ele? Onde é que ele foi? Viu? Oi! Você vai ver! Agora deu certo! Agora deu certo! Mas, rapaz, bicho! Hoje estão tirando uma pagode mesmo, porra! Estão tirando uma pagode mesmo, porra! Negócio de batal! Seu peste! Filho da desgama! Tem aqui de raiva! De raiva o quê? Seu satanás! Tem raiva o quê? Seu infeliz da desgama! Nós temos só... E ajeitando aí! Mas, rapaz, bicho! Tem que acabar deixando essa raiva, rapaz! Ó! Ó! É o seguinte! Eu vou lhe pegar! Tá se parecendo com alguém? Eu vou dizer... É que é o povo da África! Eu vou dizer o quê... O que eu estou parecendo! Eu vou dizer... O que você não presta! Vai, Doutor! Porque você é desse jeito mesmo! Ó, Doutor! Até tu, Doutor! 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 Eu já te disse, Doutor! Mas, rapaz! Olha! Isso aqui é a feira! É a feira! É a feira do mês! Depois eu não digo nada a vocês! Não, mas tem outro pacote ali! Tem outro pacote lá! Tem outro pacote! Tem outro pacote! Tem outro pacote, né? Tem outro pacote! Tem outro pacote! Quando ele pegar... Quando tem dois pacotes! Vem! Vamos fazer as partes! Olha! 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 Vai para a cara do caralho! Vai para a cara do caralho! Viu! Vem! Vem! Vem para lá! Isso é coisa de... De amizade! Ô, menino lindo! Ainda fica tirando uma da cara do caba! Ainda fica tirando uma da cara... Da cara do caba! Gente, esse é um spray mas para todos se ver! Tu ia ver como é que está todo dia... É? Aqueles africanos? É africanos! não se preocupe não eu vou aqui fora vá eu vou aqui fora relaxar vá rapaz bicho não tem coisa que te fazer não porra não tem coisa que te fazer não porra dá risada dê risada, bota risada dê risada vai fazer uma bruaca ainda vai fazer uma bruaca quando ele pegar vai dar uma bruaca mesmo para ele pegar quando ele pegar vai dar uma bruaca viu seu filho da desgama satanai vai para casa do caralho porra viu não, não mataca a massa em tu não, tá bom eu quero que você se meta lá para o cafundó do juda aonde é que fica isso aí viu vai ficar com o dono de pé ligado seu filho da rua eu vou dizendo que eu vou dizendo que vai ficar 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 cadê aquele outro safado ele não apareceu cadê ele viu viu deixa eu ver ele viu parece cabureta de estaca da mulher esse bigode o cachorro da desgasa viu mas rapaz para os bigodeiros aí índio foi sacalme sacalme viu foi sacalme vem vem vacilão vem para eu te pegar vacilou vacilou é depois eu vacilo vacilou não se preocupe não se preocupe não depois eu lhe pego viu safado porra viu carai porra olha isso não se preocupe não é assim mesmo é assim mesmo é assim mesmo é porque tu as suas tem que fugir mas rapaz onde é que ele sai cara rapaz a sua terra 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 agora eu quero lhe pegar mesmo eu quero lhe pegar mesmo não se preocupe não doido de barriga você vai dar uma vez não viu quando eu aprontar quando eu virar caçaca você vai vir caçaca vai virar caçaca viu vai virar caçaca você quer virar caçaca vai ficar bonitão vai ficar lindo vai ficar lindo é lindinho é lindinho é lindinho é lindinho é mas é que ela fez caçaca tá deixa eu lhe pegar que eu vou dizer qual é a África eu vou dizer muda paz muda paz muda paz paz eu quero paz com tu eu não quero paz com tu eu não quero paz com você nem para repulsar de vocês dois viu você não presta não pô oh gente você não presta não vale merda vocês dois não se fosse merda não era pior viu ai é massa do trigo ai ele tem sorte que eu estava descalçado para pisar no espinho se eu tivesse calçado ele ia ver ele ia ver o que eu ia fazer com vocês dois viu a destruição aqui é a destruição que? a destruição não não é destruição não não é destruição não mas o batrão pode comprar né ahn não satanás filhinho filhinho nós estamos sempre felizes filhinho filhinho viu a porra da desama dessa viu fica remugando fica remugando ficou remugando ai estão Then quem não aparece appa apronta, apronta, apronta e não aparece apronta e fica aqui mais eu fica aqui mais eu para contar com vocês dois viu? é, pode assobiar é fio fio depois eu digo fio fio viu? infeliz porra de desconforto é só um veiinho é só um veiinho a tentar tem que tirar essa porra logo antes que segue não vai virar um bolo de burba olha rapaz pô não se faça não pô camisa novinha pô camisa novinha do raio olha rapaz bicho tá nois da perna cabocofa filho da minha vida esses dois um desgaste na minha vida esses dois viu? bagaceira olha a bagaceira que tá você vai arrumar viu? pode ter certeza que você vai arrumar aqui viu? 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 é? pode assobiar depois eu digo fio fio depois o bifio não entra não entra nos seus pinhaços viu? é é é é é sem sorte né? é sem sorte dele dodô 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 é certinho deu certinho deu certinho deu certinho é é depois vem fazer depois ali pega a cabocinha seu peste viu? deu certinho deu certinho deu certinho deu certinho deu certinho viu? ó aprenda ó quando você for chamar ó é 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 se preocupe não se preocupe não se preocupe não afinal hoje 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 na fazenda aqui não está para eu não está para eu mesmo vai se embora viu? eu vou mesmo eu vou mesmo viu? quer que vocês quer que vocês não ligam para mim eu quer que vocês não ligam para mim ainda é que nós estamos com saudades viu? quer que vocês não ligam tá faltando isso se vive se vive se vive viu? se vive viu? acabou quem diz fi 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 esse está espaçando com aquele bicho? com bicho, é? já espaçou já lavou vem falar aqui perto dele o que é o bicho vem falar perto dele começando bestinha, né? vem. vem. há muito tempo nós deixamos com medo de papo foi muito tempo, muito tempo oh, negócio de chapéu de seque porra de chapéu de seque chapéu de seque chapéu de seque, ó nós vêm já para provar do bolo bolinho! o patrão comprou? você gosta desse chapéu de seco? chapéu de seco é bom! chapéu de seco faz coisa... ei! a cara dele já está te pensando que o chapéu de seco! fica tirando onda, fica! fica tirando onda, rapaz! viu? você não vai dormir no mato! você vai dormir nesse carro! aqui dentro eu vou provar para você quem sou eu! viu? tchau, rapaz!